Música Sua gente forte e viril, entre os históricos engrandecem o Brasil, contemplaremos o povo abençoado, assim seremos pelo nosso Deus amados, este grande município brasileiro. 28 de dezembro a fundação, 1982 ano, se comemora o centenário em oração, este grande município brasileiro. 28 de dezembro a fundação, 1982 ano, se comemora o centenário em oração. Música Alegria em nossos corações, deste feito herói vivar o mil, exalta o passado em nossas reclamações. Música Música Música